Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Momento de Acolher. Meu nome é Marcelo Gobo e hoje a gente vai continuar conversando um pouco sobre as nossas conexões e o poder que elas têm para influenciar na nossa saúde, nossa qualidade de vida e nossa percepção de bem-estar. E agora eu faço um convite para você que da semana passada ressignificou e entrou em contato com aquele amigo ou com aquela pessoa que te ajudou num momento de dificuldade e aprendeu a reforçá-lo, a se lembrar da última vez em que você conseguiu ter um sorriso genuíno, que você conseguiu sorrir e como estava o seu estado de espírito naquela situação. A gente tem entendido com o passar dos anos que a gente consegue influenciar o nosso corpo através daquilo que a gente pensa e do que a gente sente e também que o nosso corpo consegue influenciar a partir do nosso estado físico o que a gente sente e as emoções que são despertadas. Quer um exemplo disso? Imagina que você está muito feliz, tão feliz que você está correndo e torce o pé. Parece que nada aconteceu naquele momento. A gente está tão alegre que a gente não consegue perceber a dor. Mas se isso acontece num dia em que a gente está meio cabisbaixo, em que as coisas estão dando aparentemente tudo errado, não está saindo conforme a gente gostaria, parece que aquela dor é muito maior, a gente percebe ela muito mais. Esse é um pequeno exemplo de como a nossa aptidão, o nosso estado físico daquele momento é capaz de influenciar a nossa percepção e as nossas emoções. E uma das coisas que mais tem demonstrado ser benéfico para a gente no sentido de nos influenciar positivamente é a nossa percepção de afetos positivos, como a gente tem comentado aqui. E a gente tem conseguido trabalhar algumas atividades para poder fazer essa conexão e esse aumento de interações e conexões positivas com os outros. Mas como a gente consegue fazer isso sozinho? Como a gente consegue fazer isso com a gente mesmo para poder despertar em quem está à nossa volta esse eco emocional? Hoje a gente vai descobrir como. Existe um cientista que ficou muito famoso pelas séries investigativas de TV, inclusive com uma bem famosa que chama Light to Me. Esse cientista de nome Paul Ekman estudou as nossas microinspeções faciais e o que ele descobriu através desses estudos é que algumas emoções elas são transmitidas automaticamente do nosso cérebro para a nossa face de maneira automática, de maneira natural. E elas são universais, ou seja, elas estão presentes em todos os povos. Às vezes até em outras espécies. A gente consegue ver alguns estudos com chimpanzés e com outros primatas que são superiores que eles também apresentam as mesmas emoções básicas. São sete emoções. E dentre essas emoções, a gente tem a emoção da alegria, da felicidade. E ela é expressa através de um sorriso genuíno. O que é um sorriso genuíno? Você já deve ter percebido que às vezes o sorriso pode ser meio artificial quando ele só envolve o músculo que está em volta da nossa boca, que é o músculo ziromático maior. É um sorriso meio amarelo, sabe? Mais ou menos assim. Que é diferente de um sorriso genuíno. Que é o famoso sorriso de Duchene. Que foi um cientista que primeiro descobriu essa correlação. Um sorriso verdadeiro que transmite a emoção, que representa a emoção de alegria. Ele envolve o músculo orbicular dos olhos. E forma aqueles pezinhos de galinha no canto da boca. Então se a gente evoca uma emoção muito positiva, uma alegria, a gente vai começando a sorrir. E quando a gente vê, o orbicular do olho já está contraído. E isso modifica o nosso estado de espírito e a nossa percepção atual das nossas emoções e das nossas sensações. E como isso influencia a nossa saúde, como isso impacta a nossa vida? Existe um estudo antigo, da década de 1950, muito clássico, em que os cientistas avaliaram vários jogadores de futebol pela fotografia. O que eles fizeram? Eles pegaram como se fosse um álbum de figurinhas que a gente conhece aqui de jogadores. E foram pegando essas fotos e mostrando para pessoas de diversas regiões. E essas pessoas tinham que escolher quais eram os jogadores que tinham o sorriso mais verdadeiro. Que eles achavam que estavam mais felizes. E eles conseguiram classificar esse sorriso entre neutro, sem expressão. Um sorriso amarelo, só com esse músculo da boca. E um sorriso verdadeiro, de Duchenne, sorrindo com os olhos. E o que eles perceberam? Conforme os observadores colocavam os jogadores mais ou menos para o lado do sorriso de Duchenne, quanto mais ele estava próximo de um sorriso verdadeiro, maior era a satisfação dos observadores em relação a isso. Anos depois, nos anos 2000, eles foram revisitar esses mesmos jogadores que participaram do estudo. E o que eles encontraram? As pessoas que estavam, naquela época já, categorizadas com um sorriso verdadeiro, estavam vivendo muito mais do que as pessoas que estavam classificadas como um sorriso amarelo ou como uma posição de emoção, de expressão neutra. E isso é altamente representativo do que acontece conosco. Então, quanto mais a gente sorrir, mais a gente melhora a nossa saúde. Ou seja, não é só perder peso, não é só praticar atividade física, é também o que a gente sente que influencia a nossa longevidade e a nossa percepção de qualidade de vida. E a gente tem uma peculiaridade. Agora, da mesma maneira que você se lembrou da última vez que você sorriu, qual foi a última vez que alguém sorriu para você? A gente é dotado, no nosso cérebro, de algumas habilidades que são decorrentes de alguns neurônios que a gente chama de neurônios espelho. O que isso quer dizer? Você já deve ter reparado que ao conversar com alguém, que você está muito compenetrado na conversa, sem que você perceba, a nossa mímica, a nossa expressão corporal e facial começa a ecoar o que a outra pessoa demonstra. Então, a gente se posiciona na cadeira, coloca o nosso corpo, projeta a nossa voz como se a gente estivesse ecoando. Isso acontece tanto por uma emoção positiva quanto por uma emoção negativa. O que isso quer dizer? Sabe quando a gente entra numa briga ou testemunha uma discussão e a outra pessoa começa a gritar e você quer gritar mais alto e quando vê aquilo explode? Isso é um exemplo de afeto negativo que vai crescendo como eco emocional. O contrário também é verdadeiro. Se você está muito agitado, muito triste, alguém calmamente começa a conversar com você, modula a tonalidade de voz, modifica a expressão facial e até pode fazer um toque hipnótico, você, habitualmente, vai ecoar da mesma maneira, entrando em sintonia e se acalmar. Então, a última vez que alguém sorriu genuinamente para você ou que você viu alguém sorrindo genuinamente, muito provavelmente você começou a sorrir sem se dar conta. E aí o nosso estado de espírito melhora. Você já deve ter passado para conversar com alguém e sempre que você conversa com aquela pessoa, talvez você se sinta mais leve, mais feliz. E muito disso está relacionado a esse eco emocional. Não só aquilo que a gente já projeta do que a pessoa traz, mas às vezes a gente tem isso com pessoas totalmente desconhecidas que a gente vai começar a conversa pela primeira vez. Tudo isso tem a ver com essa questão dos neurônios espelho. Então, o nosso desafio de hoje é aumentar o nosso número de sorrisos genuínos ao longo do nosso dia. Tem dia que é mais desafiador mesmo. E como a gente pode fazer isso? A gente vai precisar do auxílio de uma caneta. Aquela caneta que a gente estava usando para escrever nas outras semanas, hoje a gente vai usar ela para poder treinar o nosso sorriso. Então, diante de um espelho, a gente vai colocar a caneta entre os dentes e tentar sorrir. Depois a gente vai tentar colocar entre o lábio superior e o nariz e tentar sorrir. A gente vai fazer isso olhando para o espelho em uma sequência de 5 a 10 vezes. E eu te desafio a avaliar o seu humor antes e depois da intervenção. Como será que você vai se sentir? Então, vamos lá. A gente coloca a caneta entre os dentes e tenta sorrir. Quando a gente faz isso, a gente está trabalhando o zigomático maior e começa a ter um eco emocional. E naturalmente o nosso músculo orbicular do olho vai tentando se contrair. E a outra posição que a gente vai fazer é colocando a caneta entre o lábio superior e o nariz. Assim, ó. É difícil equilibrar. A gente só vai conseguir equilibrar se a gente conseguir ter aquele sorriso genuíno. E assim. Certo? Depois de uma sequência de 10 vezes, eu desafio você a pensar como você está naquele momento. Se você olhar para o espelho e não conseguir conter a risada, a dinâmica funcionou. E assim, você consegue impactar as pessoas que estão à sua volta. Quando você perceber que alguém não está muito bem, no seu local de trabalho, em casa ou em qualquer outro ambiente que você está, a única coisa que você precisa fazer, se você não consegue dizer nada de positivo, ou se você não sabe o que fazer, é sorrir. E isso vai fazer diferença muito grande no que a pessoa sente ou de como ela está naquele dia. A nossa percepção. Então, junto com aquela questão da gratidão que a gente tem trabalhado, das emoções positivas e da ressignificação daquilo que é desafiador ou negativo, a gente tem mais uma ferramenta para poder impactar não só o que a gente sente, mas as pessoas que estão à nossa volta. E é uma ferramenta muito simples, de custo zero e que você pode fazer em qualquer lugar. Então, sorria mais e faça não só você, mas os outros também mais felizes. Esse é o nosso momento de acolher de hoje. A gente se vê até a próxima semana.